E andar na nossa base e pedir pro povo votar no nosso candidato Ir pra nossa base, eu vou dar um exemplo Uma das lideranças que tem lá no Alfredo de Castro Apoia os adversários, né? Aquela menina... A Edneia Ela vai eleger o Sidney Ela vai eleger o Sidney que votou na CPI contra mim Agora se o povo não for lá pra explicar Que é importante votar num candidato nosso Nós não vamos conseguir Nós vamos ter que falar com a população lá O povo lá gosta de mim Agora, pelo amor de Deus, será que nós não vamos por isso? Então, gente, eu quero aqui pedir, Inverto Você vai... Quando é que você vai afastar? Quarta-feira Pois é, você é o coordenador da mobilização nos bairros, né? Então eu quero... O que eu vou fazer? Nós vamos arrumar o recurso pros nossos vereadores E contratar alguns companheiros pra entregar material, tá bom? Vamos arrumar agora Já estamos com o dinheiro encaminhado E... E... Combustível Mas o que eu quero colocar é que essa eleição de vereador é de casa em casa É corpo a corpo E nós vamos ter que ir pra esses bairros que o povo gosta da gente E abafar e não deixar os caras entrar Entrar, tá bom? Entendeu? Então eu quero pedir, Inverto, que você comece pelo Alfredo Castro E tem mais Não tem que ter piedade não Tem que apoiar os candidatos nossos Não tem que ter piedade não, Inverto Tem que chegar lá e... 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 e falar o seguinte Gente, pra... pra eleger o Zé do Pátio Tem que eleger os vereadores dele E empurrar a chapa para cima Por que eu estou sentindo isso? Porque eu estou batendo a pesquisa O nosso pessoal está aparecendo E eu estou feliz Então nós temos que trabalhar Para ir para cima mesmo Porque daí nós vamos igual o contensor Porque tem gente do lado de lá Que está recebendo muito dinheiro E chega e fala assim Olha, pode botar no Zé do Pátio Não pode botar em mim Não Projeto bom é aquele que você fala Vota no Zé do Pátio E vota no candidato dele Isso, é só o Zé Então eu quero aqui pedir para vocês Humberto Que a saída nossa É a gente fazer as nossas caminhadas Fortes E levar os candidatos nossos E entregar material e alguém falando Viu, Odair? Vai ter que sair Ir para cima Porque na verdade eu estou sentindo que é o timing Eu estou sentindo que é o timing Eu tenho quase 40 anos de vida pública Eu estou sentindo que o timing É a hora dos vereadores ir para cima É a hora de ir para cima Vamos para cima Vamos abrir o debate Vamos enfrentar Vamos no corpo a corpo Vamos de casa em casa Vocês estão entendendo? Eu estou falando isso aqui Porque eu estou sentindo que é o timing Não podemos deixar para depois da manhã E eu estou sentindo Me desculpa Alguma militância minha que vive muito tempo comigo Acomodado Enquanto eu estou levantando Três horas da manhã Domingo eu levantei três horas da manhã E fui dormir mais de meia noite E hoje eu levantei quatro Cinco horas Eu estava lá na gravadora E eu ainda não cheguei em casa Vou emendar Tem mais de três reuniões Eu estou sentindo muita gente acomodada Em berço esplêndido E o nosso E olha o que eu sinto E os meus vereadores Daqueles que são vereadores pela primeira eleição Eles não têm a noção Se a companheirada minha não mostrar Como é que é o jogo Nós não vamos avançar Essa semana eu vi uma candidata vereadora minha Eu estava subindo Eu vi ela andando de casa em casa Essa é a saída Eu quando eu fui vereador Eu usava um bornal E colocava a Santinha Eu e o Humberto Humberto E saia de casa em casa com o bornal pedindo copo Tem que ser assim Na porta das fábricas Das escolas Nas escolas Com a juventude Tudo que é trem Por exemplo Nós temos um vereador com perfil educacional Embora a pandemia não está tendo escola Mas assim Na porta das fábricas Quatro horas Cinco horas da manhã Daqui uns dias eu vou para a porta de fábrica O povo está chegando Está entrando na porta E o pau comendo Então pessoal O que eu quero dizer para vocês Na porta Por exemplo Da empresa nossa Da coleta de lixo Na porta da Coder Olha na porta da Coder Pede voto Entendeu? Agora Nós não podemos deixar de impedir tudo aqui Quer dizer O que adianta Quem sabe o que está acontecendo? Eu vou falar uma coisa que está doendo o meu coração Eu tenho um candidato a vereador Eu tenho um candidato a vereador lá no Conjunto São José E eu E eu estava fazendo tudo no nome dele Lá na região Porque eu precisava de fortalecer ele O que que aconteceu? Um outro candidato De outro grupo Ocupou o espaço E colocou nas mídias digitais Que foi ele que fez tudo O meu candidato perdeu o espaço lá dentro Eu estou fazendo Eu estou reformando tudo no Conjunto São José E o cara está faturando nas costas nossas Isso não pode acontecer, pô Não pode acontecer Porra E eu estou triste Eu estou triste Porque os caras estão usando Tudo que eu estou fazendo Para eles faturarem Aqui, por exemplo O nego vem aqui tem que faturar, pô Ou outros também que estão aqui, né É, tem que faturar aqui Pô, ó Eu trouxe esgoto para esse bairro Eu asfaltei o bairro Trouxe carta de aforamento Estou fazendo quadra Quadra de vôlei, de areia Estou fazendo uma creche E se eu ganhar Eu quero fazer uma escola de educação infantil Do lado da creche Creche, escola de educação infantil Estou fazendo uma escola de educação infantil Agora, será que quem vai faturar é o adversário? Quer dizer, não Eu vou botar no Zé do Pátio É, Renato Chega assim Não, eu vou botar no Zé do Pátio Tá Obrigado Vai para o vereador Vou botar no adversário Daí não vale a pena, pô Então não me coloca na prefeitura, não É essa a revolta que eu estou tendo E eu estou sentindo gente minha acomodada Por exemplo, eu vou dar exemplo da sua região Está acontecendo isso, legal E você que é um dos líderes lá Deixou isso acontecer Entendeu? Assim, eu gosto muito de você Mas deixou Deixou acontecer O que que deixou acontecer? Os caras, os líderes da região dele A maioria é adversário meu E eu estou fazendo Eu estou trabalhando Segunda, domingo com o Marco Na bota o nivelador e tal E os adversários faturando Antigamente batia em mim até suar Até sangrar minhas costas Agora não recuou Está bonzinho Mas eu não conheço Aquilo ali é lobo vestido de cordeiro Aquilo ali é malandro Isso aí não dá para nós Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou é ou não é Ou é ou não é Tem que ser Vamos mais, vamos para a luta ou não vamos? Vários a ver Mas eu já falei Nem por 10 milhões de dólares Eu como arroz Vai junto com o Zé Pessoal Quem se gosta da população? Eu estou aqui Falando isso para vocês Porque eu estou tendo esse feeling E eu estou olhando para um lado Para o outro e não estou vendo Outra coisa que pode acontecer Pode acontecer da gente crescer A chapa não cresce Quando no final da campanha vem Eu caio de uma vez Porque a chapa não pode me segurar Porque eu não puxei a chapa para cima Vocês estão entendendo? Do jeito que vai cair Claro Agora se a chapa não crescer junto com o candidato Os nossos vereadores O caboclo morre Porque tem que ter militação Tem que ter base E eu estou sentindo Todo mundo Meio acomodado No berço esplêndido Principalmente aqueles que tem experiência política Não os candidatos novos Os candidatos novos Nós temos que dar oxigênio Agora eu quero aqui Colocar para vocês o seguinte Amanhã nós vamos começar a dar uma estrutura Eu fiquei muito sensível com ele Eu falei que eu vim aqui Porque ontem ele tomou café na minha casa Comigo Tomou um café lá comigo Batemos um papo Gravamos Trocamos ideias Tem Jesus forte Eu voltei na feira ontem Era nove horas Eu voltei na feira ontem Nove horas para ir em outra reunião E daí ele estava lá Eu falei não Entra aqui Vou tomar um café Vamos prozear Obrigado